Olá, amigos do meu canal no YouTube! Professor Demócolis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo, apresentarei uma questão sobre porcentagem. Vamos fazer agora a leitura do enunciado. Em uma turma da Escola Bárbara de Alencar, existem 25 estudantes, dos quais 13 são meninas. Qual é a porcentagem de meninos na turma? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo? Então inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o enunciado pede, professor? O enunciado pede a porcentagem de meninos na turma. O que nós sabemos, professor? Sabemos que existem 25 estudantes na turma, dos quais 13 são meninas. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos resolver esta questão de várias maneiras. Fique atento para que você entenda a maneira que nós utilizaremos aqui. Qual é o total de estudantes na turma? Professor, existem 25 estudantes na turma. Lembre-se, o total sempre corresponde a 100%. Então, 25 estudantes correspondem a 100%, o total da turma. Agora, eu quero a porcentagem de meninos ou de meninas? Professor, você quer a porcentagem de meninos. Mas o que nós sabemos é a quantidade de meninas. Quantas são as meninas na turma? São 13 meninas. Então, quantos são os meninos? Professor, se o total é 25 e as meninas são 13, Então, a quantidade de meninos é 12. Faz sentido, porque 25 menos 13 é igual a 12. Então, 12 são os meninos. 12 é a quantidade de meninos. Essa quantidade corresponde a qual porcentagem? Eu não sei. Então, eu posso escrever x%. Professor, e como é que eu resolvo isso aí agora? Você vai multiplicar em cruz e igualar os resultados. Observe, de um lado a gente vai ter 25 vezes x. Eu vou escrever assim, 25x. Igual, do outro lado, quanto que eu vou ter? Eu vou ter 12 vezes 100. Professor, 12 vezes 100 é 1.200. É só colocar dois arinhos. Mas eu nem vou multiplicar. Eu vou escrever mesmo assim, 12 vezes 100. Vamos em frente. Para continuar, esse 25 que está multiplicando x, a gente vai jogar para o outro lado, dividindo esse produto. A gente pode escrever assim, Entendi, professor. O 25 que estava multiplicando x, você jogou para o outro lado, dividindo esse produto aqui. Isso mesmo. Isso equivale a dividir por 25 dos dois lados. Professor, e agora, professor, o que você vai fazer? Eu vou simplificar. Como é que você vai fazer isso? A gente vai dividir um termo do numerador e o denominador pelo mesmo número. Qual o número, professor? Pense um pouco. O 100 e o 25 são ambos divisíveis por 5. O 100 termina em 0, 25 termina em 5. Então, a gente pode simplificar por 5. Quanto que vai dar? 100 dividido por 5. 100 dividido por 5 dá 20. 100 é 5 vezes 20. Então, corto 100 e escrevo 20 no lugar. E o 25 dividido por 5, 25 dividido por 5 dá 5. Pergunto para você, ainda podemos simplificar? Professor, tanto o 20 como o 5 são divisíveis por 5. Então, vamos lá. 5 dividido por 5, quanto que dá? 5 dividido por 5 dá 1. E 20 dividido por 5, quanto que dá? 20 dividido por 5 dá 4. O que sobrou no denominador? Apenas o número 1. Isso significa que o resultado dessa expressão pode ser obtido simplesmente olhando agora para os termos que sobraram no numerador, na parte de cima. Quando o denominador é 1, tu pode ignorar e trabalhar apenas com o valor do numerador. E o que sobrou aqui em cima? 12 vezes 4. 12 vezes 4 é igual a 48. Então, x é igual a 48. A resposta do nosso problema é 48%. Eu não vou escrever aqui, mas na tua prova, tu poderia escrever que a porcentagem de meninos na turma corresponde a 48%. Você sabe bem porcentagem? Professor, eu acho que eu sei. Então, coloca aí um comentário respondendo a seguinte pergunta. Qual é a porcentagem de meninas na turma? A gente calcula a porcentagem de meninos. Os meninos correspondem a 48% da turma. Se tu sabe qual é a porcentagem de meninas nesta turma, coloca um comentário aí. Eu vou gostar de ver. Eu também vou gostar de ver se você deixar no seu comentário uma carinha sorrindo. É a marca do nosso canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho